Galera, hoje é dia de falar sobre a Máquina do Tempo e os seus viajantes A verdade, galera, é que o Jonesy não foi o primeiro a voltar no capítulo 1 E possivelmente também não foi o coach da Atura E além de conversar sobre algumas teorias aqui, nós vamos falar também sobre a história da Máquina do Tempo, né? A história da Máquina do Tempo que está sendo contada pra gente nessa temporada Sim, cara, até a Máquina do Tempo tem uma história E aí nós vamos conversar também sobre a história antes da história, mano, né? Aí já serei eu aqui fazendo algumas teorias Enfim, você vai entender tudo Assim que você deixar aquele like e não esquecer de utilizar o código Universo 10 na loja, mano, ajuda demais, salva demais Fortalece bastante o canal e me incentiva a continuar aqui todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia Bora lá, galera, né? Bora as teorias de hoje Ó, vamos lá, galera Quem acompanha a história do Fortnite aí há mais tempo sabe que a Epic nem sempre é muito boa em trazer desfechos rápido Algumas histórias realmente demoram muito a receber uma conclusão A história do 7, por exemplo, está sem conclusão desde o capítulo 3 O Jonesy foi visto pela última vez no capítulo 3 e a gente só viu ele novamente Agora na temporada 4 E tem mais coisas sem conclusão aí, mano, né? Tem uma galerinha desaparecida Muita gente tem me perguntado bastante ultimamente sobre a M E tá, cara, a M realmente era uma personagem que recebeu um destaque muito grande ali Da metade do capítulo 3 em diante Ela foi a única que acompanhou a gente do capítulo 3 pro capítulo 4, né? Ela também protagonizou a temporada 1 do capítulo 4 Depois ela entrou no portal e sumiu Acontece, galera, né? É aqui que vem a parte interessante Acontece que após ela ter desaparecido entrando no portal A Epic soltou uma tela de carregamento, né? Com o nome M1.0 Acontece que a M1.0 nada mais era do que o Mira Uma skin do capítulo 1 Foi a skin secreta da temporada 6 Olha que curioso, né? Justamente a temporada que a gente tá revivendo nesse momento Na temporada raiz E assim, é claro que na tela de carregamento Claramente a gente percebe que ela está ambientada no capítulo 4 Mas isso não impediu que teorias surgissem, né? Eu lembro de muita gente falando sobre isso na época E até eu mesmo falei sobre isso Qual é a relação da M com o corpo robótico do capítulo 1? Por que do capítulo 1? Porque a Epic se aproveitou de um personagem tão antigo, né? Porque não pegou ali um robô, um androide mais novo Ela poderia, por exemplo, ter se apropriado do corpo da Tsuki 2.0, né? Que foi uma skin de um passe recente E aí várias teorias começaram a surgir Será que o capítulo 1, na verdade, acontece depois do capítulo 4? E dessa forma a gente vai ter um loop fechado? Será que o capítulo 4 representa o passado? Será que a M viajou no tempo, mano? Essa possibilidade surgiu na época Nós falamos sobre isso aqui E agora que a gente está aqui numa temporada Onde, de fato, a viagem no tempo existe E nós voltamos pro capítulo 1 Tudo começa a fazer sentido A M pode ter sido a primeira viajante do tempo A M pode ter ido lá no capítulo 1 e pegado esse corpo Talvez ela esteja aqui agora, né? Talvez o Jonesy não seja o único a estar presente no passado Inclusive eles tiveram uma interação muito interessante, né? Seria muito da hora esse reencontro Mas esse reencontro não vai rolar essa temporada, mano Não tem nada vazado referente a isso Se for rolar um reencontro desses dois Será após o retorno do Jonesy Mas o que seria interessante seria Tá, mas como que a M viajou pelo tempo? Bom, aí existe uma outra teoria Que eu já fiz aqui no passado Que pode explicar essa viagem no tempo Eu cheguei a comentar aqui, mano, né? Que talvez aquele portal construído pelo Stefan, né? Construído pelos juramentados É, na verdade, a primeira versão da Máquina do Tempo O interessante é que esse portal foi responsável Por trazer a Mega Cidade E tá, cara, a gente sempre acreditou Que talvez a Mega Cidade tenha vindo de uma outra realidade Mas uma possibilidade é que talvez a Mega Cidade tenha vindo do futuro Olha só que interessante A Máquina do Tempo do Cogidatura Pode muito bem ser a evolução desse portal, mano O interessante é que o portal foi construído justamente na Cidadela E a Cidadela foi substituída pelo Covil Crescente, né? Ou seja, a Máquina está exatamente no lugar onde ficava o portal De fato, é como se o tempo tivesse passado, né? De fato, é como se uma coisa fosse a evolução da outra Isso faz da M a primeira viajante do tempo que a gente conhece Fora outros personagens que também podem ter usado o portal, né? Como o Eterno, o Geno, o Homem Sem Forma O Eterno não é o Geno, tá, galera? O Eterno é a cópia do Geno gerada pelo Loop Por mais que alguns consideram que ele é o Geno Por ele ser uma cópia dele Mas na verdade não, cara As cópias seguem caminhos diferentes Elas seguem uma história diferente Elas têm até personalidades diferentes Não é correto, por exemplo, eu falar que o Jonesy Banker é o Agente Jones Não, cara O Jonesy Banker tem uma história própria Ele viveu coisas que o Agente Jonesy nunca viveu E vice-versa Assim também, mano A gente tem que chamar ele de Eterno Pra entender que a gente está falando da cópia do Geno, né? Essa cópia está vivendo coisas que o Geno não viveu Mas enfim, esses personagens podem ter utilizado a Máquina do Tempo antes da Amy Mas pelo que a gente tem conhecimento Aparentemente a Amy foi a primeira viajante do tempo E agora a gente vai falar sobre a trajetória da Máquina do Tempo, mano Tem uma historinha muito legal acontecendo no Battle Royale Mas antes vamos entender, mano A trajetória dessa Máquina do Tempo até os dias atuais Bom, se de fato o portal é mesmo a Máquina do Tempo Primeiramente ele foi construído ali na Cidadela, né? O Eterno, o Stefan contribuíram muito pra sua construção Depois as coisas se evoluíram O portal evoluiu Passando até aquele design que a gente conhece hoje, né, cara? Aquele design da Máquina do Tempo E de alguma forma essa Máquina do Tempo Passou a estar em poder do Cogedatura O Cogedatura fez as suas viagens no tempo Como a gente sabe Ele foi pro capítulo 2 Ele foi pro capítulo 1 E essa máquina foi roubada, mano Essa máquina foi roubada pela equipe da Sloane E em seguida utilizada pelo Jonesy Uma coisa muito interessante a se falar, mano É que faria muito sentido o Jonesy ter usado essa máquina Não lá em Granja Gaiata Mas ele ter usado lá em Covil Crescente mesmo Porque no passado Essa máquina surgiu em Parque Agradável E Parque Agradável fica localizado ali Numa posição do mapa Mais ou menos igual A posição de Covil Crescente Então realmente isso faria mais sentido, mano Até porque a data do capítulo 1 Já estava na máquina Antes dela ser roubada Mas não foi isso que a história da temporada passada Nos deu a entender, né? O que foi dado a entender É que essa máquina foi roubada E após isso o Jonesy viajou no tempo Mas o fato da localização é só um detalhe É, mas aí a máquina está fazendo um trajeto Na ilha do capítulo 1 E aí sim nós temos coisas concretas pra se basear E essa parte também é muito interessante Olha só, galera Acompanha essa história comigo Primeiramente essa máquina estava aqui em Parque Agradável E a gente consegue ver que tinha essa carreta vermelha aqui, mano O plano do Jonesy era usar essa carreta Pra levar a máquina até o foguete Vocês já vão entender o que está acontecendo, mano Isso aqui está muito legal O Jonesy precisava ir daqui até o depósito empoeirado, mano Que está lá na frente O depósito empoeirado está aqui, ó É pra lá que ele tem que levar a máquina O que o Jonesy fez, galera? Ele pegou o caminhão Podem ver que o caminhão não está mais aqui E ele foi dirigindo aqui nessa direção Ele fez esse caminho aqui, né? Ele passou por aqui E aí ele veio seguindo essa estrada aqui, mano O Jonesy fez esse caminho Tenta imaginar essa cena na sua cabeça Ele foi descendo por aqui com o caminhão Chegando aqui nesse cruzamento Ele virou à direita Ele foi descendo aqui por esse caminho, né? Ele foi seguindo aqui Mas logo aqui adiante O imprevisto aconteceu Inacreditavelmente O Jonesy perdeu o controle Por causa de uma casca de banana Sim, cara Olha a casca de banana aqui E logo adiante A marca do pneu do caminhão O Jonesy perdeu o controle, né? Ele veio todo descontrolado Por essa direção aqui De urbando um monte de árvores E lá está o caminhão vermelho, mano Com a caçamba Com as ferragens É aquele mesmo caminhão O caminhão do Jonesy está aqui, mano O Jonesy ferrou com o caminhão E a máquina do tempo, mano? Com o impacto A máquina do tempo foi arremessada E ela foi boiando nessa direção Sim, cara E isso aconteceu E lá do outro lado está a máquina do tempo, mano Olha a máquina do tempo aqui Isso aqui certamente mudou completamente O trajeto que o Jonesy tinha em mente, cara Ele queria ir por lá, né? Agora o trajeto vai continuar por aqui Sem caminhão, mano A nova locomoção do Jonesy é essa daqui, ó Essa carroça aqui, velho O Bull vai colocar a carroça nas costas Com a Sloane chicoteando atrás, cara Eu preciso fazer essa cena pra retro, cara Eu preciso fazer essa cena Não vai dar tempo, cara Não vai dar tempo de eu fazer essa animação Seria épico E a gente já tem os próximos estágios, né? A gente percebe que essa caçamba estará lá No terceiro estágio A máquina estará lá em depósito empoeirado É ainda não acoplada ao foguete E aqui está a caçamba, mano A caçamba que o Jonesy vai utilizar pra trazer a máquina E por fim, cara No quarto e último estágio Aí está ela já acoplada ao foguete Mano, essa ideia de ter esses pequenos acontecimentos Na ilha contando uma história Cara, isso é muito capítulo 1 O capítulo 2 também tinha um pouquinho dessa vibe, mano Era muito legal Infelizmente, essa é uma das muitas características Do Fortnite que se perderam com o tempo Eu particularmente gostava muito, mano Mesmo quando era apenas contando histórias secundárias Mas no caso aqui, mano É uma história secundária dentro da história principal Não deixa de ser a história principal É lógico que no final da história não muda em nada A gente saber qual é o trajeto que a máquina do tempo fez Mas é interessante, cara É curioso e não precisa de um áudio Não precisa de uma cutscene pra explicar A gente vendo as imagens, né? A gente vendo os quatro estágios A gente consegue montar a história E essa é uma das coisas legais que tem no Fortnite, né? Que sempre teve no Fortnite e acabou se perdendo com o tempo Bom, galera, mas comenta aí o que você achou Comenta aí o que você achou das teorias também nesse vídeo aqui Teve teorias boas Vai deixando a sua opinião aí Eu estou aqui todos os dias trabalhando com a história do Fortnite Trabalhando com vassamentos, notícias Enquanto você vai comentando o que você achou Eu vou ficando por aqui E a gente se vê com certeza nos próximos vídeos Só força, galera Tamo junto sempre E eu fui, valeu!